O homem já está preocupado com o futuro do mundo Vive procurando soluções para o futuro absurdo Possível multiplicar a iniquidade O amor de muitos estão indo pelos ares Mas o que será do futuro se a trombeta soar? São Mateus 22, 29, o desafio é o seguinte É o homem, pois não examina a sagrada escritura Possível multiplicar a iniquidade O amor de muitos estão indo pelos ares Mas o que será do futuro se a trombeta soar? Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu quero ir na primeira chamada Eu quero ir na primeira chamada Eu quero ir na primeira da trombeta de Deus Eu quero ir na primeira chamada Eu quero ir na primeira chamada Eu quero ir na primeira da trombeta de Deus De Deus